It's party time, me negado Yuri da Cunha, aka Mr. Pulungunza Mr. Walter Ananaj, Miss Preciosa Whitney I go by the name of Omix And it's a party over here now We gonna start like this We gonna start like this Let's go! Este teu corpo especial não é pra mim Não é normal tu seres assim No, 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 no Vê como descontrolas Quando digo que me matas, baby, no lie Qualquer homem que tem costas, baby, cola Fico louco quando estás a mercer, sou lá, oh, guy Quando perdes algo, eu sou da erro Porque não resisto, eu sou da erro Meus bata já me falam malê Mas eu não ligo tua marê Tantas vidas tentam, só digo não Querem estar comigo, só que não vão Porque só tu tens a minha atenção Tô na tua mão O cara me disse amor Cuida bem de mim Eu me esforço só pra tu dar o meu melhor Cuida bem do meu coração Eu não quero ser mais uma Eu não quero ser mais uma Não quero ser mais uma Eu não quero ser mais uma Eu não quero ser mais uma Uma Não me faz assim, malandro Tcp Music Corpo tipo violão, yeah Bava com cama, baby mama Não faz só drama Eu sou teu drag e tu a minha Rihanna Então, baby Work it Oh, yeah Work it Com esse body, yeah Work it Turo turu 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 Yeah Oh, yeah A cara me diz ser amor Cuida bem de mim, eu me esforço só pra te dar o meu melhor Cuida bem do meu coração, não quero ser mais uma É que elas querem uma parte mas tens tudo de mim E se eu pudesse até parava o tempo pra estás aqui Andava cego porque o corpo como teu nunca via Vou até o infinito nessas curvas sem fim Mas baby calma, juro não aguento Olhos em ti, dois o meu monumento Baby chega perto e acelera o movimento Que elas fazem muito grave só pra ter o teu assento Cara me diz ser amor Cuida bem de mim, eu me esforço só pra te dar o meu melhor Cuida bem do meu coração Não quero ser mais uma Eu 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 não quero ser mais uma